Fala galerinha chegamos então a mais um vídeo do nosso BBB e como já informado vamos chamar os nossos dois BBBs aqui que ganharam o castigo do monstro e vamos dar o castigo do monstro vamos já 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 na sequência quem tá aqui na piscina vamos dar uma olhadinha aqui quem tá na piscina a Jane mesmo com chuva não sai da piscina porque ela é dessas aqui é a Neide dá umas bugada porque tem muita gente na casa então vamos começar a tirar o pessoal né gente vocês concordam comigo vamos assim eu ia fazer a festa mas eu vou mudar a minha ordem de programação vou fazer então o castigo do monstro ok e também na sequência eu já faço a primeira votação belezinha e também como a gente vê aqui na minha sala ficou meio pequena esqueci que tinha mais gente na casa assim eu vou arrumar mais espaço nessa sala aqui durante a essa gravação e vocês vão ver tudo ao vivo tá claro na versão acelerada beleza então vamos lá prontinho então já tá tudo pronto com essa parte eu vou colocar agora a eu vou colocar eles em modo para me obedecerem vamos ver que eu preciso de jogo jogabilidade prontinho deixa eu fazer isso pronto agora eles vão só fazer o que eu mandar ahhh mhm 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 Estão todos aqui novamente Vamos lá então Quem é o nosso anjo Vamos chamar ele aqui Venha para cá Então O nosso amigo Nicolas Ele me indicou Em Whatsapp Conforme já confirmado Para vocês, os dois monstros então da casa Que vão levar o castigo do monstro É, nada mais Nada menos que Vou mostrar as caras das pessoas Camila Camila então está recebendo o monstro E também Não é a Nath A Erika A Erika Então a Erika está ganhando o monstro E A nossa amiga Camila Bom Mas não se preocupe Que isso não põe vocês no paredão É apenas isso Obrigado Por enquanto senta no paredão Pode sentar Nicolas Daqui a pouco ele vai dar a imunidade dele Lembrando então Quem está imune neste Formação de paredão É a nossa amiga Fernanda Ela está imune Então vocês não vão poder votar nela E também o nosso amigo Matheus Ok Matheus também não pode ser votado Os dois que vieram por último Da casa de vidro Então eles estão imunes Conforme informado Belezinha Ok então Vamos rapidinho aqui Só trocar a roupa das meninas Tchau Tchau Se inscreva no canal E como vocês viram Temos agora o armário guarda-roupa Que vai causar Treta neste BBB Será que alguém vai pra dentro do guarda-roupa? Vamos lá então Cadê a Camila? Pode voltar A sentar Vamos só mudar aqui então Erika Trajes Agora a traje de roupa dela vai ser o coelhinho E da Camila também vai ser o coelhinho Aqui pronto A Camila pode vir e sentar aqui Um setava Ah não, a Erika estava ali E a Camila aqui Ok Vamos então A formação De Paredão Olha Que bonitinhos Estamos aí com as nossas coelhinhas Castigo do monstro Vai ser suave esta semana É isso Vamos lá então Começando pelo nosso amigo Nicolas O sim dele vai dar a imunidade Na sequência A nossa amiga Neide vai dar o seu primeiro voto Beleza? Lembrando então Não pode votar em Fernanda Mateus Nicolas Porque é o Anjo E Neide também Ok Porque é a líder Os quatro não podem ser votados Então Neide, Nicolas Fernanda e Mateus Não podem ser votados E nem ganhar imunidade Nenhum deles Porque já tem imunidade Os demais todos Podem ganhar imunidade Vamos lá então Nicolas É com você Vou chamar a pessoa aqui de pé Não, não Vem para cá Vamos ver aí O grau de amizade Do nosso amigo Nicolas Vamos ver lá Nicolas Opa, eu acho que eu esqueci De colocar alguma coisa É, HH É o print É quando está ativado o cheat Deixa eu ver É o print Vamos ver se acho que é isso Deixa eu só Isso Pronto Vai Aí A pessoa então Com quem o Nicolas Quer dar a imunidade É para o Ian Ele está com 24 De amizade com o Ian Então o Ian Está ganhando Imunidade Beleza Então o Ian Está imune também O Ian não pode ser votado Está imune Beleza Obrigado Nicolas Aproveitando que o Nicolas Está aqui Vamos ver com quem Que ele já vai dar o voto Porque ele é anjo Ele não vota Ele vota Ah, ele vota ainda Ele vota é a líder Desculpa Vou sentar Nicolas Obrigado Vamos então agora Lá para Neide Neide Vamos focar bem na pessoa Isso Neide Em quem você vota E por quem E a Neide Nada mais Bem esperta Ela já fala direto Eu não voto na pessoa Tão por tal motivo E assim Ela vota em Amizades de Neide Então Está aqui Neide A pessoa que ela tem Menos contatos É o Nicolas O Nicolas não pode Porque ele está imune A Erika Nesse caso É a Erika Ah, mas você fala assim Ah, mas a Mari Também está com 14 de amizade É, mas a Mari Ela está acima Da Erika Então assim Como eu sempre fiz Nos nossos BBBs A pessoa que tem Menos contatos É o Nicolas O Nicolas não pode Em caso de empate Vai para a segunda Pessoa da lista Que no caso É a Erika Então Erika Está indo Para o Paridão Beleza Cadê a Erika Erika Pode se sentar Aqui no primeiro banquinho Isso A Erika Já está indo Ali Vamos seguir A lista Aqui então Canal da Mari Quem você vota E por que É a Mari No caso Vamos lá Aqui é tudo Assim Ao vivinho E o canal Da Mari Vota Em Camila Então Um voto Para a Camila Para ir Para a nossa Nosso paredão Beleza Vamos aí Ao próximo Vamos ver Quem que vai ser A Bruna Que vota Nossa E a chuva Não para E a Bruna Vota em quem Obviamente Deixa eu ver se consigo copiar Para já ficar com esse daqui pronto Para não ficar Bem copiada Vamos ver se vai dar Quem que a Bruna vota A Bruna está votando Na Nat Ela já tem menos Três com a Nat Menina A Nat e Bruna Não estão se dando muito bem Nessa casa Do Big Brother Beleza Obrigado Vamos aí A próxima pessoa Ian O Ian vota Ele foi imune Mas ele também pode votar Não adianta Vou ter que digitar mesmo É o print Isso E o Ian Vota em Bruna Bruna Barreto Bruna então Levando seu primeiro Voto Essa disputa Vai ser interessante A próxima pessoa Votar É a Erika Já imparidada Então vamos ver Quem que a Erika Vota Nossa coelhinha Ai meu Deus Que bonitinha Isso E ela vota Em quem A Erika Está votando no Nicholas O Nicholas não pode Porque ele já é imune A Neide também não pode Porque está imune Neste caso Quem leva o voto Sobrou Para Joelha Isso mesmo Gente Joelha Vamos ver A próxima pessoa Votar Que é a Nath E a Nath Vota em quem Vamos ver Quem que a Nath Está votando Quem vocês acham Que vai para o paredão Vamos colocando Na descrição Para a gente descobrir Vamos lá A Nath Também está votando Na Bruna Foi tipo uma troca De votos Elas tem menos Não sei porque Elas estão com menos Animizades Vai entender Andaram brigando Na casa Menina Próxima pessoa É a Neide A Neide já votou Então pode A Joelha Joelha em quem você vota E por quê Vamos lá E a Joelha Tem menos amizade Com a Erika Já está no paredão Não pode Na Bruna Barreto Bruna já levou O terceiro voto Ixi A coisa está esquentando As duas pessoas As duas pessoas Mais votadas Vão direto Para a nossa Primeiro paredão O Edson vai votar Então Nosso primeiro paredão Ia falar roça Mas roça não é Porque eu estava vendo Coisa da fazenda Agora há pouco Vamos ver É o print Opa Pronto Não é print E quem quer ter Menos amizades Com a Erika Já está no paredão A Camila A Camila Então está recebendo Seu segundo voto Nossa E eles estavam na casa No quarto do Deve ser mais amigos No quarto do medo Fernanda votando Então A partir desse momento E a Fernanda Vai votar em quem Isso A Fernanda vota em O Edson O Edson recebendo Seu primeiro voto É As coisas mudam Em caso de empate Quem desempata Então Nada mais é que O Nossa A nossa líder O Nicolas Vai votar agora Quem é a pessoa Que tem menos contato Isso E é na Bruna Bruna recebendo Seu quarto voto Nossa Bruna O pessoal está Canteu cor Coitado de você Janis Quem você tem Menos contato Vamos ver aí Quem você quer Pôr no paredão E é o Patrick Patrick recebeu Seu primeiro voto Exericórdia Seguido o Patrick Vem pra Camila Camila Em quem você vota E por que Vamos ver É o quente Isso E A Camila tem menos contato Com o Nicolas Mas então não dá Porque o Nicolas Está imune O Edson Ele pode votar Então o Edson Estão recebendo aí Segundo voto Ixi Vamos lá então Próxima pessoa É o Patrick Patrick Em quem você vota E por que Tá Vocês estão acompanhando A pessoa que está votando É essa bolinha Na cabeça A pessoa que está votando Nesse caso Ele tem menos contatos Com a Jane Jane pode ser votada Levou um voto Tá Vamos ver A próxima pessoa Matheus Em quem você vota E por que A Fernanda não levou Nenhum voto Né Não É Ele não pode levar Voto mesmo Tá certo Ela nem Ela nem o Matheus É o quente Pronto E o Matheus Última pessoa a votar Votou em Nicolas Não pode Camila Camila recebeu aí Seu terceiro Voto Certo Então assim O grau de amizadeira Está bem tenso A diferença São poucos ainda São poucos votos Tá Então é isso As pessoas que completam O paredão Com quatro votos Bruna Barreto Pode sentar aqui E a terceira pessoa Que vai também Ao nosso Paredão É Com três votos Camila Ixi São três concorrentes Fortíssimas Isso aí Estão aqui as três Então Tá E Vocês vão poder Votar A vontade Ok Vou deixar o link Na descrição Vocês podem começar A votar Provavelmente amanhã A gente vai ter A festa Então As meninas Não vão poder Tirar essa roupa Vão ter que usar Essa roupa As duas Aqui A Erika E a Camila Ok Vamos focar agora Votem na sua Candidata Que você quer ver Fora da casa Fora Isso Vamos fazer melhor assim Então você quer ver A nossa amiga Erika Fora da casa Vota na Erika Quer que a Bruna Deixe a casa Você vai votar Na Bruna Tá Ou você quer que A nossa amiga A Mila Deixe a casa Vote na Camila Então vote Para eliminar Lembrando bem Vote Para eliminar Quem você quer ver Fora da casa Do Big Brother Sims 4 Tá Bem esclarecido Quem você quer ver Fora da casa Do BBB Sims Essa é O problema da votação Eu vou liberar Aqui para eles Então Opções Vamos liberar Aqui jogabilidade Total Aplicar Isso Eles já estão A vontade E aqui Vão começar A andar E fazer as coisas Deles novamente Isso A pessoa já está saindo Boas Mas eu vou aproveitar Aqui rapidinho Vou tirar essa cadeira Da passagem Para que eles passam Por dentro E tem espaço Para sentar Da cadeira Isso Pronto Ok Todas estão saindo Então é isso Galera Conto com vocês Votem para a pessoa Para eliminar Ok Quem você deseja Eliminar Vocês vão lá E votam Camila Érica Ou Bruna Ok Espero que vocês Tenham entendido E vamos Que vamos Isso Tudo certinho Tudo Tudo ok Então é só Começarem A votar Muito obrigado Pela atenção E nos vemos Em breve Em mais um episódio De BBB Sims Valeu De BBB as Lucian E Tudoé De BBB De BBB De BBB De BBB De BBB